E aí rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu vou esclarecer pra vocês essa polêmica envolvendo a banda Mesa de Bar Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Weasley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Então rapaziada, antes mesmo de ir ao vídeo falando sobre essa polêmica da banda Mesa de Bar Eu gostaria de falar pra vocês que não viram ainda o vídeo que eu fiz sobre o acidente que rolou com os vocalistas da banda Eu trouxe vídeo aqui recentemente, se você não assistiu eu vou deixar o link aqui na descrição E também vou deixar o vídeo no final desse pra vocês passarem lá e poder assistir, ok? Então rapaziada, o que acontece é que a banda Mesa de Bar iria fazer um show na cidade de Passo do Luminar no Maranhão Mas esse evento que eles iam fazer a festa na cidade é feito pela Glacial Fest E a Glacial Fest imprimiu uma nota recentemente falando que a banda Mesa de Bar não queria cantar na cidade Mas a banda Mesa de Bar deixou uma nota explicando que eles sim queriam cantar na cidade Mas o organizador do evento não queria que eles cantassem na festa Eles deixaram uma nota aqui explicando tudo isso e eu vou deixar essa nota aqui pra vocês Mas antes de ir à nota eu gostaria de pedir pra vocês que não são inscritos no canal Que se inscrevessem, deixassem seu like e ativassem as notificações pra você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Esse canal é um canal que fala sobre a rocha e a rochadeira E praticamente quase todos os dias eu estou postando vídeo aqui Eu sempre posto vídeo às 12 horas e às 18 horas pra você ficar por dentro do arrocha e dar a rochadeira Então vamos lá a nota na banda Mesa de Bar explicando melhor isso Nota de esclarecimento Esclarecemos em função da nota publicada pela organização do evento Glacial Fest Em Poço do Luminar esclarecemos que Em nenhum momento a banda Mesa de Bar cancelou sua participação no evento A mesma foi cancelada pela organização do Glacial Fest A organização do evento descumpriu diversas clases contratuais no dia 10 de outubro de 2019 Quinta-feira passada A banda Mesa de Bar, através de Luiz Diego, entrou em contato após diversas tentativas via telefone Com o senhor Acrício Botão colocando a banda à disposição para a realização do evento Porém, de forma clara, o mesmo falou que não tinha interesse na participação da banda no evento dele Em respeito ao público de Passo do Luminar, onde a banda Mesa de Bar começou a construir sua carreira Lugar também onde Luiz Diego reside por 34 anos, desde que nasceu Em respeito ao público, informamos que a nossa parte seguiremos com a programação E a agenda para a realização do evento Glacial Fest em Passo do Luminar No dia 28 de outubro de 2019 Informamos ainda, se a organização do evento mantivesse a postura de retirar a banda Mesa de Bar do Glacial Fest Evento esse que já possui ampla divulgação regional Com uma grande expectativa do público Iremos tomar a seguinte providência Faremos em Passo do Luminar um show aberto Sem cobrança de cachê Um show organizado pela própria banda Onde não será cobrado ingresso Respeitamos nosso público Respeitamos nossos sonhos, amigos e admiradores Reitaremos que A nota publicada pela produção do show faltou com a verdade Queremos sim fazer o show Ainda que eles não nos queiram no evento Temos a certeza que o público está animado e quer que a festa aconteça Por isso, caso não participemos do evento Iremos fazer um show gratuito para todos vocês Pois é, rapaziada Foi isso aí que aconteceu A banda Mesa de Bar falou Se o evento não contratar eles para fazer o show Ele vai fazer um show de graça Cara, que humildade dessa banda Se eu já era fã, agora vou virar mais fã ainda Então eu espero que essa polêmica esteja esclarecida para vocês Que vocês tenham entendido de fato o que aconteceu A organização do evento Segundo a banda Mesa de Bar Não queres que ele cante na cidade E se a organização do evento não contratares ele Eles vão fazer um show de graça Foi isso aí que aconteceu Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, dá o like, se inscreva no canal E ative as notificações E me sigam lá no meu Instagram Emerson Easley Lá você fica tudo dentro dos lançamentos E também fica sabendo antes mesmo de um vídeo ser postado Ok? Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui E até o próximo vídeo Não se esqueçam também de assistir Esse vídeo aqui sobre o acidente envolvendo a banda Ok? Muito obrigado gente Até o próximo